Como calcular a valuation, tá? Valuation é uma coisa que eu ignoro completamente. O que é valuation, tá? E por que muita gente usa para investir? Valuation é uma técnica, é um método econométrico, é uma forma de eu tentar projetar qual o valor justo, qual o preço justo de uma ação, por exemplo. Então, eu uso vários dados, vários dados que eu tenho como expectativa para calcular o que eu considero ser o preço justo de uma ação. Então, por exemplo, quais são os dados que são usados para eu fazer o cálculo do valuation? O que eu preciso estimar? Olha só, eu preciso estimar qual vai ser o crescimento daquela empresa para o próximo ano, para cada um dos próximos cinco anos e para a perpetuidade. Eu preciso colocar na conta, lá nessa formulinha, para eu encontrar o valor justo, o preço justo de uma ação, eu preciso colocar na conta, além do quanto ela vai crescer no próximo ano, em cada um dos próximos cinco anos e da perpetuidade, uma projeção para a nossa taxa Selic, nossa taxa básica de juros. Uma projeção para a inflação. Uma projeção para a inflação americana. E aí, eu preciso encher de projeções, de expectativas, para eu conseguir, a partir dessa injeção de expectativas, de projeções, sair ali, parece que cuspir, a planilha vem meio cuspir um número, que vai ser, é bem esse o termo mesmo, que vai ser o preço justo da ação. E aí, poxa, se eu tiver, se eu tiver vendo ali que o preço de uma ação está com preço menor do que aquele preço justo que eu encontrei no valuation, poxa, é hora de eu comprar, é hora de eu investir. Se tiver com preço maior, eu posso até, quem sabe, fazer uma estratégia de venda para eu ganhar na queda, nada disso eu faço, tá? Por que eu não faço isso? Porque a gente não consegue aprever o futuro. Essa, fazer um valuation de uma ação, é uma tentativa de tornar o mundo menos complexo do que ele é. Quando tu tá fazendo valuation, o que que tu tá fazendo? Tu tá focando em variáveis que tu não tem controle. Tu não controla qual que vai ser o crescimento da empresa nesse ano, nem nos próximos cinco anos, muito menos na perpetuidade. Tu não controla quanto que vai ser a taxa de juros americana. Tu não controla quanto que vai ser a inflação aqui no Brasil, a taxa de juros aqui no Brasil. Nada disso, ninguém controla. Ninguém controla. Por causa dos atos, das atitudes de várias pessoas, de várias empresas, por causa dos próprios acontecimentos no mundo todo, tudo isso influencia o quanto vai ser a inflação, o quanto vai ser a taxa de juros, seja aqui, seja lá fora, e tudo isso influencia, e outros vários fatores influenciam, quanto que vai ser o crescimento de uma empresa nesse ano, nos próximos cinco anos e na perpetuidade. Só que o que acontece? Como a gente tem um certo receio em fazer, em investir num ambiente de incerteza, a gente quer a qualquer custo transformar esse mundo no menos incerto possível, no menos instável possível. Só que assim, quando tu faz isso, tu tá te enganando. Tu tá tendo uma projeção, uma expectativa sobre algo que não vai ser aquilo. Tu faz uma previsão, só que, poxa, se tu for parar pra olhar, todas as previsões pra inflação, pra Selic, pro dólar, pra vários indicadores econômicos, todo ano, no início do ano, o Banco Central, na verdade, o Banco Central divulga, mas as 130 maiores instituições financeiras do Brasil fazem uma projeção pro fim do ano. Todos os anos eles erram. Por quê? Porque eles são ruins? Não. É porque não faz sentido. É por que que eles fazem? Porque os investidores querem ter essa falsa sensação de segurança. Que na cabeça deles não é falsa. Na cabeça dá uma segurança maior. Só que a inflação vira a todo momento. A taxa Selic muda a todo momento. Uma empresa que vinha dando lucro, ela pode começar a dar prejuízo. Depende do modelo de negócio que ela tá adotando. A tecnologia muda muito isso. As pessoas mudam muito de costume. Então, eu fazer o valuation é basicamente eu focar naquilo que eu não tenho controle esperando ter resultado. É por isso que eu nem olho pra valuation. Quando eu vou analisar uma ação, quando eu vou selecionar uma ação pra investir, eu analiso os indicadores dela. Eu vejo o quanto que o patrimônio daquela empresa, por exemplo, tá rendendo. Eu vejo qual é o nível de endividamento daquela empresa. Eu vejo como que tá o preço em relação ao lucro que ela gera. Eu vejo vários indicadores pra eu selecionar as ações. Mas eu não faço valuation. Eu nunca travo assim, ó. Esse é o preço justo de uma ação. E se tiver abaixo, eu vou comprar. Não. Eu vou comprar quando ela estiver atrativa. Se ela é uma ação barata, de uma empresa rentável, pouco dividada, tá num setor que é resiliente à crise. Então, eu analiso todo esse contexto. E aí, como eu sei que eu não consigo prever o futuro, o que é que eu faço? Eu diversifico as minhas ações.